Lança! Vamos agora chamar o convidado? Ah não, vamos. Vamos? Posso? Pode. Ele ficou conhecido fazendo o papel de 02 no Tropa de Elite e agora está aqui para falar da sua carreira, sua vida e seus próximos lançamentos. Marcelo Mendes. Eu vou levantar de novo. Milen Cortaz! Milen, muito obrigado por vir. É um prazer recebê-lo. Obrigadíssimo. Aliás, quero agradecer a Rede Record pela liberação também. Muito obrigado. Eu também, obrigado. Eu vi que você entrou, você cumprimentou a plateia sim, cumprimentou o traje assim. É respeitar para depois desrespeitar. Ah, mas é alguma filosofia de vida que você segue? Sim, um namastê, uma coisa mais tranquila, porque eu sou muito hiperativo, né? Você é hiperativo? Vocês vão estudar bem, ele é hiperpassivo. Eu também. Eu também. Eu ouvi isso, Marcelo, eu estou aqui ainda. Estou vendo, estou vendo que você está aí. É um prazer recebê-lo. Eu prometo que eu vou tentar ao máximo não fazer nenhum trocadilho com Tropa de Elite. Está tranquilo, pode sacanear. Não tem problema. Pô, se sacanear todo mundo vem aqui, você vai fazer sério? Não, porque eu acho que você já está de saco cheio de tudo, vem falar Tropa de Elite com você, né? Só fala um Tropa de Elite. Tem umas respostas boas quando eu estou de mau humor. Ah, é? Que legal. Não, mas aqui eu não vou ficar falando de Tropa de Elite, porque está bom. Mas, durante a entrevista, você olha para 01, eu olho para 02. Beleza. Combinado? Eu vou começar a entrevista sério agora. Em algum período da sua vida, você já dirigiu um Uno Millen? Já. Eu tive. Já teve. Foi meu primeiro carro. Eu ganhei aos 18 anos. Uno Millen, usado. Olha, o que quer dizer o seu nome Millen? Não é uma muito comum. É, Millen quer dizer esperança, cara. Uau, que lindo, cara. Poxa. Olha aí. Pelo menos é a última que morre, né? Olha aí. Mas em que língua? Árabe. Árabe? Descendência? Árabe, total, italiana, que tem um avante no meio. Millen, avante, cortaz. Millen, avante, cortaz. Você acabou de voltar do Canadá? Acabei de voltar de Toronto. E encontrou a Luisa lá? Que Luisa? A Luisa do Canadá. Não encontrou ela? O que você foi fazer em Toronto? Eu fui no festival de cinema. Fui ver uma pré-estreia de um filme meu lá. Qual filme? O Lobo Atrás da Porta. Ah, é o seu novo filme? É um dos meus novos filmes. Por que você riu? Você tá com muitos novos filmes? Puta, eu tenho um... É, o cinema nacional é assim, cara. Eles produzem, mas a distribuição é tão complicada que vai juntando filme, né? Então eu tenho um pacote Millen, cortaz, aí de filme. Ó, eu já ia lá pra lançar o boxe, já, já. Total, Zé do Cachão e o Millen, agora. Vamos ver um trechinho, é um teaser do filme O Lobo e a Porta. Vamos lá. Quem é essa mulher, Rosa Maria Corrêa? Rosa, doutor, uma mulher, ela vai na Estação Oswaldo Cruz, marcou um encontro comigo. Eu tenho absoluta certeza que ela fez isso pra me assustar. Ela acha que isso é brincadeira. E ela vai aparecer com a minha filha. Aliás, aliás. Gostaram, hein? Não, não. Na verdade, essa intensidade é uma coisa Fagundes, né? Assim, não é Millen, Millen pode ser... Aliás, eu fui uma puta anta que eu falei o lobo e a porta, não é? O lobo atrás da porta. Não é? Você é o lobo? Não, era a Leandro Leal, mas eu me tornei o lobo. Você vira o lobo. Na montagem eu virei o lobo. E a porta quem é? A porta é a Fabiola Nascimento. A Fabiola Nascimento. A Fabiola abre, eu dou de cara com ela. Fechou, eu tô aqui. É a Fabiola. Tem um trecho... Você tem um filme com a Fabiola Nascimento também, recentemente? Tem, Dores de Amores, é. Estreou agora lá no Rio de Janeiro. Que legal. Vamos ver um trecho desse também. Será que você não é viado? Que negócio é esse? Você é viado agora? Não, porra. Eu quero comer você, eu não quero comer outro homem. Por que você comprou isso dele? Pra te comer. Para! Eu não quero que você me beija. Eu quero que você me coma. Você é foda, você não faz nada pra se fazer os meus desejos. Eu não quero dar meu... Ah, mas o meu você quer comer. Você gosta? Ah, esquece. Dores de Amores. Pelo que eu li do filme... Pelo que eu li do filme, essas dores são meio literais, essas dores de amores. São bastantes. Sobre o que é a história? A história de um casal que tá tentando se acertar todo e ela propõe pra ele, assim, você gosta de mim, dá pra mim. Quero que você dê pra mim mesmo. Que história é essa de dar pra mim agora? O homem dá pra mulher? É. Ela faz essa proposta. Mas como que uma mulher pode comer uma mulher? Ela falou, se me ama, você dá pra mim. Ela usa uma cinta? Ela traz um negócio azul gigante, que tem até uma coluna vertebral no meio e me oferece aqui o negócio. E como que era? Tinha muita veia? Como que era? Não, tinha uma coluna vertebral branca. Parece um anão. Sem braço e perna. Só do sol tronco. Que cor que era? Azul. Nossa, era de avatar, então? Transparente. Avatar. Já aconteceu isso com você? Já. É a vida imitando a arte, a arte imitando a vida? Já tentaram me converter a isso, mas eu não fui muito capaz. Eu achei uma posição meio estranha. Eu tenho problema de coluna. Mas vai que arruma, né? Vai que dá. Vai que dá. Vai que dá certo. É, vai. Opa! Além desses dois filmes, que é O Lobo Atrás da Porta e Dores de Amores, você disse que tinha um pacote milhão cortais pra chegar. Quantos filmes tá na fila aí? Ah, eu acho que tem uns oito, nove aí. Tem o filme do Lírio, Sangue Azul. Tem o Alemão, do Zé Eduardo Belmonte, que é sobre os três dias que antecederam a invasão do Morro do Alemão na Pacificação. Isso parece interessante. É, tem uns filmes bacanas ainda. Tem o Cru, lá do Fábio Barreto, junto com o Marcelo Serrado. Tem o Gorila, que é um conto do Sérgio Santana, também que é a direção do Zé Eduardo Belmonte. Você tá em tudo que é filme. Você é quase o Fábio Porchat do Cinema Nacional. Com a diferença que... Um pouco mais de talento. Com a diferença que não enjoaram de você ainda. E eu faço personagem, não faço eu mesmo. Você já fez Carandiru, Cheiro do Ralo, Tropa de Elite, Lula, o Filho do Brasil. São todos filmes icônicos, todo mundo... É, é verdade. Quem que você era no filme do Lula? O pai dele. Ó, faltou você dar uma surra ali no... Eu bati pra cacete nele. Faltou bater mais, né? Não, e ainda tive a oportunidade de encontrar com ele. Lá no Palácio Delvorada e falaram, esse seu pai, Aristides, ele deu a mão, olhou pra mim e falou, não me olha feio, não. Eu tinha razão, eu tinha que estudar, eu tinha que trabalhar. Eu falei isso pra ele. Tinha que trabalhar, não estudar. E ele falou o quê? Ele ficou quieto. Ele não tava muito bem naquela noite. Eu não tava bem, ele já tinha... Ele tava sozinho em casa, acho que ele tava meio deprimido, ele já tinha... Ah, não, mas isso é... Não, mas isso é direto. Ele me recebeu de pantufa, né, cara? Você tá falando sério? Juro por Deus. O cara me recebeu de pantufa. Demais, velho. De pantufa. Eu achei também, aí eu vi a bagunça que era o nosso país, né? Falei, pô, se o meu presidente me recebe assim... De pantufa? Pô, eu quase falei pra ele, cara, eu não sou seu amigo, você é o presidente, né, cara? A pança tava ali. Eu não vim na sua casa, eu vim no Palácio Real. Eu não vim na casa que você paga o aluguel, eu vim na casa que eu pago o aluguel. Eu pago o seu aluguel, exatamente. E me serviu coxinha, amigo. Coxinha? Com respeito à cultura, né? É, artista de cinema. Pai, me dá minha pantufa e serve umas coxinhas aí. Também, servir só coxinha. Falar, cachaça não sirva, a minha tá guardada, essa eu não vou dividir. Tinha acabado. Tinha acabado. Mas podia ser pior, imagina se você fosse o pai do Collor, te receber com outra coisa, supositório. Eu vim a pé de lá, né? Eu vim de Brasília aqui a pé em meia hora, meu. É verdade que você não gosta muito de fazer publicidade, ou é, Lenda? Não é que eu não goste, assim, eu não bebo, eu não gosto de banco, eu tenho problema com banco, sempre. Então, assim, as publicidades que dão dinheiro são essas. Como eu não uso, eu não acredito, eu não me sinto no direito de vender. Tá certo. Então, é como enganar todo mundo. Eu prefiro enganar com a minha arte, que é mais... Que mais. Tá certo? É uma... Agora, confesso, é uma cagada. Poderia estar melhor financeiramente, mas estou feliz. Mas já apareceu proposta que você recusou, por quê? Não, não, nunca apareceu. Você sempre quis ser ator de cinema, ou seu negócio é teatro, ou nem isso? Não, meu negócio é teatro. O cinema, ele apareceu na minha vida, nesse trajeto todo, assim. Nunca deixei de... Nunca desviei meu caminho dentro do teatro para fazer publicidade, outra coisa. Sempre fui indo e falei, um dia isso vai aparecer para mim. Aí o cinema veio. Foi os irmãos Gulanes, o Caio Gulanes, tenho que agradecer meus padrinhos. Obrigado aos padrinhos Caio Gulanes. Em 96, que me convidaram para um filme, para fazer uma participação. Qual filme que era? Era o... Através da Janela da Tata Amaral. Aí eu fui fazer uma participação no filme, não entendi por que aquelas coisas de santo que bate. E eles gostaram de mim, começaram a me indicar para um monte de filme. Cheguei no Carandiru, fiz o trabalho, daí abriu as portas para mim. O cinema me aceitou. Porque o cinema, hoje ele está mais aberto, assim, para as pessoas, mas antigamente ele era muito restrito, né? É. Ainda está um pouco, mas estão procurando... Se Deus quiser. Tem tanto ator bom aí, gente. Vão no teatro. O problema é que os diretores de televisão e de cinema não vão ao teatro. Eles têm medo, insegurança, aí ficam dentro da insegurança deles, mas tem tanto ator bom aí, cara. Agora que o Wagner Moura já está fazendo filme em Hollywood, sobrou papel. Sobrou mais um. Tem um cara que falou assim... É o Porchat preencheu a vaga. Você, Lázaro Ramos, Wagner, não sei o quê, Matheus e João Miguel fazem tudo. Eu inventei um curta agora, que começa o curta, vocês cinco jogando pôquer, aí entra um cara e assassina vocês, o filme começa. Falei, ah, bacana. Ele falou, só que ainda não sei o final. Falei, o final pode ser a gente voltando e falando. Se não fizeram direito, a gente volta, hein? Você começou a fazer no teatro, mas esse cara mesmo falou a verdade, que você está em muitos filmes e muitos filmes icônicos, né? Você recebeu algum tipo de desincentivo quando você estava entrando no cinema? No cinema não, mas no teatro sim. Ah, é? É, eu me formei na Itália, né? Eu trabalhei durante muitos anos no Piccolo de Milano da Itália. Ah, você foi um ator. Eu não me formei, eu fiz um ano, fui convidado para fazer uma audição e acabei participando da companhia durante três anos. Quando eu voltei para cá, eu fui fazer Sela Helena. Aí eu entrei no Sela Helena, aquele negócio da escola ainda, muitos joguinhos lúdicos, não sei o quê. E era uma coisa que já era superada para mim. Eu era um cara muito anarquista, ela acabou não me curtindo muito, me mandou, me repetiu no primeiro semestre do Sela Helena. Eu tive, eu fui privilegiado, porque ninguém consegue isso. Você estava dizendo que você repetiu na escola de atores? É, do Sela Helena, ela me chamou na sala e falou, o que você faz? Eu trabalho na Companhia Energética de São Paulo e estou fazendo o seu curso, não sei o quê. Ela falou, aonde? Eu falei, a área financeira. Ela falou, continua lá. Continua lá. Agora, como as coisas na vida da gente são, assim, a gente não espera, eu fui fazer em 94 um trabalho com o Luiz Cis Cruz que chamava O Melhor do Homem, que era uma peça gay que ninguém queria fazer, eu e o Caribé, e a gente foi indicado ao prêmio Shell. Era eu, o Caribé, tinha o livro de Joy, tinha o Paulo Altran, eram os quatro indicados melhor ator. Quando subiu, e a Sela Helena subiu para entregar o prêmio, e eu com 22 anos falei, vou ganhar esse prêmio aí. Mas, o Paulo Altran, e eu ganhei o prêmio, a mulher teve que me entregar o prêmio. Uau! Ah! Ah! Que entubada! Entubada! Mas justiça seja feita. Que entubada! Eu acho que, na verdade, a Sela, quando ela falou isso, ela falou, garoto, vai para o mundo. Porque quando eu saí da escola dela, por incrível que pareça, todos os espetáculos que eu fiz, ela foi ver. Mesmo antes do prêmio e tudo. Então, até hoje, como ela faleceu há muito tempo, eu não tive a oportunidade de perguntar se o que ela fez era um incentivo. Ela foi filha da mãe comigo. Mas, eu agradeço a ela onde ela estiver, porque assim, eu estou aqui hoje por essas dificuldades, assim, das pessoas que chegam no teu caminho e te botam a mão no peito. Ela foi uma, depois foi o Antunes, que eu fiquei dois anos e meio com ele. Que era um cara bastante difícil que eu tenho que agradecer. Porque assim, na nossa profissão a gente tem sorte, a gente tem oportunidade, quem indica tem tudo isso. Mas, se a gente não tiver disciplina, amigo, não funciona. E o Antunes me ensinou a ter disciplina. Eu sou um cara bastante disciplinante. E eu acho, sabe o quê? Eu acho que a Sely Helena, pelo que eu conheci da Sely Helena, que ela é uma pessoa muito legal, muito bacana, acho que quando ela entregou o prêmio, ela deve ter pensado, eu errei. Desculpa, eu fiz errado. Ela deve ter pensado, por isso que ela era muito boa gente. Mas, posso falar, mas só dela te entregar. Talvez ela pudesse dizer, não, aquele prêmio eu prefiro não entregar. Ela vai saber se ela sabia. Diz que eu fui cagar. Ah, ela abriu na hora, então. É, ela estava no palco, vamos entregar o prêmio para a atora, ela abriu na hora e foi, eu me lembro, cortado. Ainda bem que era o prêmio Shell, o cara já aproveitou. Eu não sabia nem fazer direito com aquilo. Fiquei super envergonhado de estar ganhando um prêmio que podia ser do Matheus, fazer o livro de Jó, brilhantemente bem, e o Paulo Altran, mas... E era uma peça muito pesada a tua. Eu lembro de assistir. A minha era bastante pesada. Era pesada, pesada. E era uma época assim, hoje fazer viado no teatro ou no cinema é ser ator versátil. Naquela época, ninguém quis fazer. Eu caí lá porque convidaram o Brasil inteiro e ninguém quis fazer aquela peça. E eu, como estava chegando, um grande diretor que era o Ulisses, eu falava, a única oportunidade que eu tenho é quem eu beijo, né? Vamos lá. Eu quero fazer esse espetáculo aí. E é muito engraçado o que você está falando, porque é meio que um tabu um homem interpretar um gay. Agora, um gay interpretar um homem é só ligar na novela das oito que você vai ver um monte, cara. Isso é normal, tá tranquilo, não é? Ou ir numa escola de teatro que tem um monte querendo ser ator também. Tem banda de rock, viu? Tem banda de rock. Apresentador de TV. Ei, ei, ei. Eu entendi, eu estou aqui ainda. Pô, eu assisti um show de vocês no Rádio Taxi, cara, você lembra? Eu acho que foi a estreia do disco Nós Vamos Vá de Sua Praia, não é isso? É capaz, né? É, eu era molequinho, viu? É o Rádio Clube, né? Rádio Taxi era outra banda. Tinha uma desgraça pra entrar que tinha um disco virando, você lembra disso? Tinha um disco que ficava virando, você tinha que pisar no disco. Cara, eu e um amigo temos um vídeo de você no programa Amarilha e Gabriela que a gente não tem graça, mas a gente vê até hoje, que é vocês num cenário Amarilha e o Mauro não sabe o que falar, pega uma bola, joga pra vocês e fala, olha a bola pra vocês, Eu nunca esqueci, eu não tenho o Geraldo, meu amigo Geraldo Greck, se você estiver assistindo, manda pro Danilo, sabe? Geraldo, precisamos dessa fita, pagamos, pagamos muito por isso. Olha a bola pra vocês, ah, hu, hu, hu. E aí foi aí que o Mingau entrou na banda, ah, vou pra hora pra tocar baixo. Mas sou fãzão. Obrigado, valeu. É verdade. Vamos ver um pedaço do seu programa no Discovery Channel. O programa bastante, parece ser bastante curioso. É curioso. É sobre o quê? É sobre mistérios reais da ciência, essas curiosidades que acontecem. Por exemplo, esse exemplo, o cara sofre um ferimento na Segunda Guerra Mundial, o médico vai, faz todo o curativo, faz toda a cirurgia nele. Quando ele tira o curativo, o ferimento dele cicatrizou na borda só. Ficou um buraco até o estômago. Aí o cara fala, você vai fechar, ele fala, só espera um minutinho, fica pegando coisa e jogando o suco gástrico do cara pra ver como funciona o suco gástrico do cara. Juro por Deus. E aí é verdadeira essa história. Caramba, cara. Esse é um programa, um modelo lá, acho que dos ingleses, que se chamava Dark Matters, que a Discovery queria trazer pro Brasil, procurando um rosto, um cara pra apresentar, tirar o cara de lá e fazer o mesmo programa no mesmo formato. Sofri. O que eu vou fazer, apresentar o programa não é fácil mesmo assim, cara. Não, apresentar um programa de verdade não é fácil. Esse aqui... Já que você tá craque em explicar mistérios, tem umas fotos misteriosas aqui e até mesmo bizarras. Vamos lá. Eu queria que você explicasse pra gente o que fosse... Eu explico, vamos lá. O que é essa criatura? Cara, sou eu com oito anos, nove anos. Mas eu vou virar pra cá. Uau! Então, você com nove anos... Nove anos de idade. Só a cara da minha filha. Minha filha de cinco anos tem um cabelo parecido com ela. Mas tem saúde, né? Tem saúde. Ah, então é o que importa? Então... Mais que eu, graças a Deus. Próxima. Esse aí é aquele assunto... Cara, eu vou no camarim da Record, um programa... É aquele assunto de fazer TV com o pé nas costas. Tem um display do Lulu, do Gugu, eu falei... Ah, cara, eu vou abraçar o Gugu por trás, né? Foi aí que surgiu o quadro Bombô no Gugu? Bombô no Gugu. E que gerou ciúme no Mion, né? Depois disso, o Mion virou muito amigo dele. Ah, que legal. Que demais, cara. Foi aí que o Gugu finalmente conheceu o Pintinho Amarelinho. Exatamente. Próxima. Ele achou, né? E é? Essa é minha filha. Você estava reciclando ela ou refrescando ela? Refrescando a minha filha em casa. Essa foto é muito boa, velho. Eu queria ter uma foto dessa quando era criança. E o pior é que os gêmeos, os grafiteiros, tem um desenho de uma menina numa lagoa, saindo da lagoa, que outro dia eu mandei essa foto e falei... Cara, é muito parecido. Ele falou, tem a ver mesmo. Que demais. É minha filha. Se você ver essa foto lá de pé, eu não sei como é que ela coube dentro desse negócio. Se eu tivesse uma foto dessa criança, essa é a foto do meu RG. Sabe o que mais me impressiona? É a cara dela de... Parece uma adulta, cara. Se refrescando no calor. Posso falar? Você falou... Eu estava em uma jacuzzi. Hã? Eu estava em uma jacuzzi. É a jacuzzi da minha casa, é. Essa que você falou que é sua cara? É. Não. 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 Não é sua cara. É, porque ela parece muito a mãe. Isso. Olha, está vendo que garota de sorte? Vamos ver a próxima. Essa é uma matéria porque eu sou, tipo, a dita da minha casa, né, cara? Eu que faço supermercado, eu que arrumo, eu que gosto dos móveis, eu que penduro os quadros. Ah, é? Você tem essa companhia? Eu tenho total, adoro isso, cara. Adoro mesmo, assim. Eu acho que você adora tanto que até se produz, às vezes, para sair de casa. Né? Essa é a minha homenagem a todos os gays que acham que todos os machos são heterossexuais homofóbicos. E eu não sou. Você não é. Não, eu tenho problema nenhum com isso. E a Célia Helena está virando no caixão agora. E para eles pararem de me cantar, eu nem sou tão gostoso assim. É um tesão, sim. Desculpa falar, tem umas puta coxa. Então vamos lá, vai. Já, já. Já, já. Sempre quis dar para o apresentador famoso. Ai, meu Deus. Que pena que eu não sou tão famoso assim. E um metro e noventa e pouco deve ser, ó. Essa foto aí. Eu tenho certeza, é desse tamanho, assim, ó. Tudo bem. Obrigado por avisar, eu faço cara de dor. Vamos cortar. Vamos cortar o microfone dessa aberração? A foto ali, para mim, parece que você vai gravar a biografia da Rogéria. É quase. Quase. Quase, quase, quase. Mas é um trabalho que eu fiz para uma galera aí. Um trabalho. Estava curtindo fazer isso aí. Gostei. Legal. Gostou muito. A galera que se viu. Uma galera aí, uma gaylera, né? Que nome era o nome desse trabalho? É Gang Bang. Na verdade, era uma homenagem à Hebe. Ah, Hebe. Agora, tem uma coisa muito curiosa. É verdade que você gosta de jogar golfe? Cara, eu joguei golfe muitos anos. Porque quando eu morei na Itália, eu morei dentro de um clube de golfe que se chamava Lapinetina. E como minha tia joga, meu primo joga, todo mundo jogava. O quintal era o buraco número 14 do campo. Eu acabei começando carregando saca. Fui cad durante um bom tempo. O que é cad? É o cara que carrega saca e dá palpites. Acho melhor você usar o ferro 6, ao invés de usar o 9, a distância tal, o vento tá pra tal lado. Você manja mesmo da técnica e do... Ah, esqueci algumas coisas assim, mas eu até hoje sou simpatizante do golfe. Mas meu sonho é saber como é que se joga golfe. Você poderia me ensinar? Vamos lá, cara. Não, não, mas vamos fazer direito. Calma aí. Vamos fazer direito. Você escolha o seu uniforme de golfe. Pô, eu vou nesse aqui, ó. Ok. Eu vou nesse. Vamos lá. Traxa, tem um barulho de golfe aí pra nós? Não, não é pra tirar. Isso. Qual você prefere? Pô, essa musiquinha é sacanagem, hein? Vamos lá. É. Qual taco? Vou nesse, né? Esse? Eu vou nesse aqui. Vamos fazer assim? Eu entro com o taco, você entra com as bolas. Belezíssimo. Vamos lá. Vamos lá. Perigoso me dar um taco nesse na mão, hein? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá. Pode vir. Ah. Eu acho que é melhor. Vamos fazer direito isso aqui. Vamos embora. A meia tem que estar aqui, não é isso? Por que o pessoal usa a meia aqui? Porque pra ficar bem jacu tem que... Eu nunca vi. Esse é o tipo de golfe cafona que você assiste. Mas eu vou fazer agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos embora. E aí? Aí o seguinte, ó. Uma mão com o dedo pra cá, assim. O dedo pra cá. Aí essa se encaixa aqui. Aqui, ó. No meio desse aqui. Fecha. Fecha. Ah, tá. Aí cotovelo aberto, porque é um pêndulo. Não se... Golfe não se faz força. Tá. Golfe é jeito. Ah. E esse aqui é o mais difícil, que é o... Geralmente é no green, é o final, é o mais difícil. O corpo aqui, não desce nem nada. E é o ó. E é só esse movimento. Você não precisa fazer força. Geralmente você não pode tirar o olho da bolinha, senão você erra. E tem aquele negócio, igual o desenho do pica-pau, que quando o cara vai jogar, o outro fica... Ah! Dá um grito e atrapalha o cara mesmo? Atrapalha. É? Atrapalha. Vamos ver. Vamos lá. Ah! Eu sou surdo do direito. Ah! De gritar do lado de cá. É igual o Roger. Vamos lá. Vamos lá. É uma superfície bem regular que nós temos aqui. Não, tá tranquilo, mas nem todos os campos são bons, né? Ok. E agora aqui? Principalmente no Brasil. Aqui, Miriam? Aqui, né? Assim, né? Pera aí, deixa eu sair da frente. Assim? Assim. E é só empurrou, ó. Se você puder me ajudar aqui atrás, eu prefiro. Não, não. Atrás eu vou ficar muito... Ah! Do caramba. Vamos lá. Vamos parar de atrapalhar. Eu tô aprendendo agora. Ah, não é a primeira vez que você pega num taco, filho. De jeito... Mais jeito. Fino assim, acho que sim. Fino assim. Fino acho que nunca. Caramba, velho. Olha lá. Hi-hi! Salvar o... Ah, o negócio salvou o câmera. Ok. Vamos lá. Agora, eu continuo daqui e você de lá, não é isso? Não, continuo. Você primeiro porque você tá... Você tá mais atrás. Eu tô na frente ali. Ah, você tá dizendo que eu tô perdendo. Não, mas pera aí. Como a gente não tem um negócio... Pera aí, pera aí. Pra bolinha não atrapalhar. Como a gente não tem um negócio pra marcar, a bolinha... Que é o nome do negócio é... Você tem que tirar a bolinha. É, um negócio que você coloca, eu vou fazer assim, ó. Ali é a minha bolinha. Ah, tá ok. Vamos lá. Não, tá legal. Não, a sua tá aí. Vambora, a gente tem que chegar. Bacana, é um golfe de clássica. Ah, tem que chegar lá naquele negócio? Isso, ali no buraco. Pelo amor de Deus. Devagar, assim, ó. Só isso aqui leva a bola. Não precisa dar porrada, não, senão você vai quebrar seu cenário. Olha, que bela tacada, hein? Parece que temos um... Agora, ó. Ótimo iniciante aqui. Não vou roubar, tá no cuspe aqui, hein? Tá. Isso. Aqui, pá, lá. Vamos lá. Uh, se Deus quiser. Ah, ah, ah. Que sacanagem. Ah, tá tranquilo. Ele faz isso também no palco. Quando a gente tá se apresentando, ele começa a tossir atrás pra chamar atenção. É verdade. Marcelo. Oi? Tem alguém tentando jogar aqui, por favor. Não, eu tô falando com o Mingau, o Mingau é o teu namorado. Mas isso é uma tristeza que ele tinha quando ele era lá do CQC, que ele fazia as suas materiazinhas pequenininhas. Olha o Lerri. Donades, quase ganhei a bolinha. Tem essa? Se uma bolinha bater na outra, ganha a bolinha? Pode ser. Pode ser. Uma coisa meio bolinha de gude, né? Se a gente terminasse o jogo agora, quem teria ganho? Nenhum dos dois. Ah, é? Vamos ver. Mas a última jogada de cada um, vamos lá? Ué, vamos daqui. Vamos ver quem acerta o buraco. Vamos daqui, na sua subida. Agora vai ser engraçado. Não, ele é de teatro. É claro que ele vai acertar o buraco mais fácil. Muito obrigado. Já percebi que vocês estão aplaudindo para que eu comece a jogar bem. Muito obrigado. Então, com o taco, vou tentar acertar a bola. Vamos ver. Milen Cortazzo, Tiger Woods, brasileiro. Está comendo tanto de moeda Tiger Woods, não? Não, estou tranquilo. Ok, muito obrigado. Obrigadíssimo.